A porta estava aberta. A lua entrava por uma das janelas. Procurei a manta e a almofada numa cadeira, no canto onde minha mãe as arrumava. Subitamente, porém, quando ia erguer-me, eu vi que estava alguém mais no quarto. Dei um berro, larguei tudo, estatelei-me no corredor. Está um ladrão no meu quarto. A minha mãe arrebatou o candeeiro. Mas iluminado o quarto, examinados os cantos, o ladrão não apareceu. Subitamente, meu pai teve uma ideia. Onde é que viste o ladrão? Ali. Põe-te lá onde estavas. Olha agora em frente. Olhei. A resolução deste mistério fica para mais tarde. Por agora, apenas duas certezas. Nesta história, há morte, tristeza e dor. E há quem ponha em causa o seu Deus. Música 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 Pelas nove da manhã desse dia de setembro Cheguei enfim à estação de Évora Venho de luto O meu pai morreu O que tem que fazer em face da minha dor Estas árvores matinais da avenida que percorro A branca aparição desta cidade ermida Quando Alberto Soares chega à Évora Torna-se evidente desde o primeiro momento Que a relação entre a cidade e o novo professor do liceu Nunca será fácil A aparição, o romance de Vigílio Ferreira de 1959 Começa com um largo prenúncio de tragédia Um homem sombrio, de luto e descrente Acabava de entrar na cidade católica Branca, luminosa Com um enigma do autor Évora já diz bonito Évora diz muito Escrevi lá a aparição Mas repara, eu escrevi a aparição no último ano em que lá estive Ora, aquilo que se vê melhor É aquilo que se não vê Para vermos bem temos que fechar os olhos O que está diante dos olhos Eu costumo dizer, o que está mais perto dos olhos São os olhos, aos lados ninguém os vê Por um lado É um romance universal Onde nós ainda encontramos Enfim, situações e figuras Que fazem parte da vida Enfim, de qualquer época Mas é também um romance Que nos dá muito bem O retrato daquilo que foi Viver numa cidade De província Que era Évora Na década de 50 Mas o que eu acho que é interessante neste livro É que o personagem faz uma viagem Tal como ele próprio E dá a ideia de que ele encarna O papel do aventureiro Do espécie do grande cangaceiro Que chega à pradaria E que resolve atear fogo na pradaria A pradaria era a planície alentejana Em plena ditadura fascista O cangaceiro Um professor de português e latim Recém formado em Coimbra Na bagagem Em vez de armas e munições Trazia as certezas Que a morte do pai Dias antes Lhe revelara Mas a cidade podia não estar Preparada para elas Mas subitamente Meu pai teve um arranco Esboçou o gesto De apertar o coração E caiu a todo o peso Sobre a mesa Um prato saltou Estilhaçando-se no chão Um copo tombou Derramando o vinho na toalha Évora era uma cidade Muito fechada Do ponto de vista social Com uma estratificação Muito rígida Com grupos ou classes sociais Diversificados Onde Nascer numa classe social Não significava Ascensão De modo que Digamos que A sociedade Era efetivamente Muito mais fechada Do que é hoje Mas Virgílio Ferreira Ou Alberto Soares Ia mais longe Na crítica Évora era uma cidade Absurda Reacionária Empantorrada De ignorância E soberba Em Évora Tinham-lhe dito um dia Em Évora Não te safas Se tiveres menos De 500 porcos Ou mais do que O quinto ano Nos liceus E está lá escrito A partir daí É muito difícil A um évorense Conseguir engolir Isso nem com Alcacésar Portaria então Escolhido Virgílio Ferreira Esta cidade E não outra Para pano de fundo Do seu romance Existencialista A cidade Resplandecia Um sol familiar Branca Enredada de ruas Como de velhas ciladas Semeada de ruínas De arcos partidos Nichos de santos Das orações De outras eras Janelas góticas Como Olhares embiogados Évora Mortuária Encruzilhada De raças Ossoário Dos séculos E dos sonhos Dos homens Como me lembra Como me dóis Portanto Ele escolheu muito bem Évora Porque Évora É uma cidade De ancestralidade É uma cidade De mistério É uma cidade Digamos assim De alarme É uma cidade Digamos De susto Algo que aparece Dos côncavos Das ruas Não é verdade? Todas aquelas vozes Que gritam Do fundo das eras Do fundo dos tempos Aquela imemorialidade Que está presente Nas ruelas De Évora Tem muito De tudo isto E condizem Perfeitamente Com o caráter Digamos assim Apelativo Interpelante E insondável Da própria Aparição Instalado Instalado na pensão De um senhorio Com ticos moralistas E apresentado A um reitor Resignado ao tédio Alberto Soares É um homem Terrivelmente só No começo De aparição A sua única companhia É a constante Assombração Do espetáculo absurdo Da morte do pai Diante dos seus olhos No jantar Das vindimas Mas um ano novo Um ano tumultuoso E revelador Estava prestes a começar E com ele Uma nova filosofia De vida Mas vale a pena Enquadrar esta história Na história do mundo A meio do século XX O mundo tinha chegado Ao fim A segunda guerra mundial Fizera mais vítimas Que qualquer outro Conflito na história O idiom do número De 60 milhões de mortes Ficaria para sempre A pairar Sobre os sobreviventes Como um espelho Vergonhoso Da nossa desumanidade Anos antes Albert Einstein Já destruirá As nossas certezas Sobre o cosmos Com a sua teoria Da relatividade Agora Falia a fé Nos homens E o tempo Haveria de se encarregar De condenar As grandes ideologias Políticas O ser humano Estava completamente só Não poderia culpar ninguém Pois era ele O responsável Por todas as suas ações Era Deus E o diabo de si mesmo Deus O outro Já fora declarado Morto Anos antes Por Friedrich Nietzsche Em assim falava Zeratrusta A certidão de óbito Abrir a caminho A uma nova filosofia O existencialismo Não há Deus Não há céu Nem inferno Não há vida eterna Por isso a morte É o fim de tudo O homem É um ser Para a morte Foi lançado no mundo E agora tem de encontrar Um novo sentido Para a sua existência Kierkegaard Heidegger Sartre Camus E Malraux Foram porta-vozes Do movimento Que encontrava agora Num mundo assombrado Terreno livre Para florescer Virgílio Ferreira Era apenas um dos seus Muitos intérpretes O romance em primeira pessoa Remete logo para um individualismo Para uma subjetividade Tudo aquilo que se fala E De acordo aliás Com o que eu desejo sempre fazer A realidade Aí Se passa o indivíduo Isto é O indivíduo Afirma-se Vivendo Essa realidade E pouco a pouco Vosílio Ferreira Torna-se Entre nós E o autor Que Vai dar corpo Essa interrogação Existencial Da humanidade em geral Sobre si próprio Mas dos homens Enquanto tais Dos indivíduos Enquanto tais Para conhecerem A cifra Do seu próprio destino Acusaram-no muito De ser Sartre E Ana não era Ele defendia-se E com razão Ele estava mais ligado A Camus Mais ao humanismo De Camus Do que a Sartre E sobretudo Ele interessou-se muito Por Malraux Publicou um livro Sobre Malraux Eu costumo dizer Que quem me ensinou A escrever Foi o Ressa de Queiroz E quem me ensinou A refletir Foi o Malraux Acho que o que ele traz De mais importante É Uma aliança Entre uma escrita Solene E depurada E muitíssimo Bem estruturada Com um tema Que é perfeitamente Novo Para a época Que é A questão Da consciência humana A questão Dos limites Do conhecimento A questão Da ausência Da divindade No homem A questão Das grandes Finalidades Do homem Bem, recordar a infância Não me é Muito agradável Mas evocá-la Evocá-la sim Estava uma tarde calma Toda a massa da montanha Erguida em frente Da nossa casa Se dourava Ao sol do outono Um longo abraço Quente de ternura Sufoca-nos a todos Na procura de um refúgio De uma alegria perdida Quando? Onde? Tal como Alberto Soares Virgílio Ferreira Nasceu junto À Serra da Estrela Na aldeia de Melo Mas se a sua personagem Cresceu rodeada De figuras familiares O pai A mãe Os irmãos Tomás E Ivaristo E a tia Dulce O autor Foi praticamente órfão Meu pai partiu Ia à frente Só A desbastar o terror Para depois Minha mãe se instalar Os pais emigraram Para os Estados Unidos Quando tinha apenas Quatro anos E Virgílio Acabou por crescer Entre os cuidados De umas tias maternas E a austeridade Do seminário do fundão A graça infinita Do senhor No entanto Não seduziu o jovem E aos 16 anos Deixava para sempre O caminho irreligioso Mas acumulava Personagens E situações Para uma futura Carreira literária E cinematográfica Alguns anos Volvidos Virgílio Ferreira E o alter ego Alberto Soares Iam para Coimbra Formar-se Em filologia clássica Virgílio Ferreira De facto Serve-se O Alberto Soares Para fazer Um romance Marcadamente Em boa parte Marcadamente Autobiográfico Autobiográfico No aspecto Em que O centro Da aparição Que é o momento Aparicional A experiência Radiosa Aparicional É verdadeiramente Algo de pessoal Isso Tenho a impressão Que a primeira vez Que eu li Achei Que era O Virgílio A querer viver Aquelas coisas Mas quando Alberto Soares Chega a Évora Para lecionar No seu primeiro Ano de serviço Já o professor Virgílio Ferreira Tinha deixado A cidade Eu creio que ele Era um professor Exigente Era um homem austero De poucas falas E tinha uma figura Imponente Na altura Todos nós Éramos mais baixinhos Tínhamos 13, 14, 15, 16 anos De modo que É essa a ideia Que eu retive E mesmo em conversa Com outros colegas De um professor Exigente De uma pessoa Muito concentrada De poucas falas E com um estatuto De referência Era preciso Prepararmos-nos Para, digamos Embatermos com o Virgílio Digamos Não podíamos ir Despreparados Para falar com o Virgílio Virgílio estava sempre A pôr-nos à prova Sobretudo os mais jovens Mas as aulas Eram muito curiosas Porque O grego Propriamente O que ocupava Para aí 20 minutos E o resto Era a falar Dos clássicos Da tragédia De romances Que ele estava a ler Do Malraux Do Camus Portanto Do Beckett Portanto Era ouvir falar Ao mesmo tempo Da Grécia Antiga E da extrema modernidade Naquela época Porque Através dele Íamos ao mesmo tempo Tomando conhecimento Enfim Dos grandes problemas Da literatura Da cultura Daquele período Quanto a Alberto Soares Ganharia a atenção De um aluno Em particular Bexiguinha Viria a ser importante Na história Por enquanto Era apenas Um aluno misterioso Eu recordo Que na rua Da Mouraria Onde eu aliás Vivi durante 15 a 20 anos Lembro-me Ver Vigílio Ferreira E outros Companheiros Dirigirem-se Para uma casa Dessa mesma rua E eu acho Que eles Constituíam Uma espécie De tortúlia De intelectuais Lembro-me Que eventualmente O doutor Serpa Branco O professor Alberto Miranda O pintor António Charrua Pertenceriam A esse grupo De intelectuais Que se reuniam Na rua Da Mouraria Que creio que está Descrita Na aparição Também fiz uma experiência Senão doutor Que experiência? Mastigar as palavras É assim A gente diz, por exemplo Pedra, madeira, estrelas Ou qualquer coisa assim E repete Pedra, pedra, pedra Muitas vezes E depois Pedra já não quer dizer nada Sabes então já A fragilidade das palavras? E saberás o que há em ti? O que te vive E as palavras ignoram? Percebi tudo Vou pensar muito nisso Fazer assim Pôr-me no centro de mim E ver-me Sentir-me bem De dentro para fora E descobrir a pessoa Que está em mim Bexiguinha tentava Decifrar os mistérios Existencialistas O enigma do eu Por detrás das palavras A angústia do indivíduo Na luta contra a morte Mas faria ele Bom uso Destas descobertas? As estranhas ideias Trazidas por Alberto Soares Não ficariam fechadas no liceu Começavam a andar à solda Pelas ruas de Évora Motivando a tensão e polémica Entre o círculo de amigos Do doutor Moura Antico colega do pai de Alberto Médico crente E tradicionalista Chico Um engenheiro com pretensões E intelectual iluminado Abadano Esposa do doutor Moura E exemplo acabado Da vacuidade Da classe alta da cidade Cada vez que aparecia mais alguém Eu estava só entretido A pôr a etiqueta Como num puzzle Um puzzle simples E ele vai fazer Uma espécie de radiografia Dessa micro sociedade Que é que ele conhece Que é a sociedade Não tanto dos grandes proprietários Mas dos médios proprietários De gente que é rica De gente que tem um certo tipo de cultura Bom, e que são os pais Dos principais atores Dos principais heroínas Em todo o caso Desse romance Alberto ia agora ser apresentado Às filhas do doutor Moura Três mulheres Em três diferentes estádios de vida Que funcionariam como anjos e demónios Da sua anunciação Conheci a mulher do Sequeira Ana Tinha cabelos longos e lisos Face magra De energia e de ânsia Olhar vivo De estoque E conheci-te Cristina Estavas com os teus sete anos A tua saia azul de folhos O teu arzinho De menina grave Elas representam coisas diferentes Ana representa uma Ela acaba por descobrir Na sequência da questionação A que o Alberto Soares A tinha levado Acaba por descobrir Deus Que era uma possibilidade Porque essa face final Como o próprio Gilberto Ferreira diz Um dos nomes possíveis é Deus Mas não é o nome que ele lhe quer dar E ele, digamos assim Através das suas personagens Podíamos eleger, por exemplo A personagem da Cristina Essa menina de sete anos Que cândida E maravilhosamente Tocava piano na sala Não é verdade? E que provocou A irrupção Em Virgilio Ferreira Da visão dela Do que ela tocava Isto é Ela tocava não propriamente Aquilo que ela estava a tocar Mas era o eco De uma música perene De uma música ancestral De uma música primordial A música da alma Mas faltava a aparição de Sofia Até que Como numa expectativa De teatro Apareceu Sofia Uma luz inquieta Iluminava-lhe os olhos E era assim como se Uma descarga da terra A atravessasse toda A revoluteasse Num duro arranque De ira Li dois livros seus O que se passou Do primeiro para o segundo Dir-se-a que o seu Deus Também ressuscitou Ao terceiro dia Não, não Minha filha Hoje não me levas à discussão Isto é comigo, sabe? Joguei que fosse comigo É comigo Eu sou religioso Tenho um Deus Para me tomar conta Da vida e da morte Não é crente? De certo que não Minha senhora Ah, estes jovens de hoje Estes terríveis Estes jovens Alberto vai desenvolver Relações ambíguas Com as irmãs Cristina é a aparição De uma pureza Anterior às palavras Às construções Que fazemos Sobre a realidade íntima E brutal das coisas Por isso Em vez de falar Toca Toca celestialmente Em Ana Impossibilitada Pela natureza De gerar filhos Alberto julga Pressentir a mesma inquietude De que ele próprio padece Tentará fazê-la Confessar E revoltar-se Contra o tédio Da vida com Alfredo A vida de Évora A vidinha de nascer E morrer Mas com a rebelde Sofia Tudo será ainda mais difícil Alberto dá-lhe explicações de latim Mas outra linguagem fala dentro dos seus corpos Porquê que a vida Há de ter razão sobre nós Porque havíamos de ser sempre nós A submetermos Um curso Um marido e filhos Se todos fizéssemos Só o que nos apetece Sim, mas Porquê que numa vida certa O verbo estúdio Há de pedir dativo O que queria você fazer Sofia? É no fundo Uma espécie de rivalidade De incompatibilidade Entre dois estádios Para não falar também dos dois sexos De um lado O sexo masculino e o sexo feminino Sofia, indomável e provocadora Atrai fatalmente Alberto Em criança fugira de casa Em adolescente Tentar ao suicídio Agora Escapava-se a quem quer que a tentasse agarrar Minha querida Ana Que fantasmas Nos fazem desvaiadas Que assassino este Que entrou na nossa casa Meu querido assassino Mas hospes não significa Um bom assassino Algo terrível Parecia estar para acontecer É um personagem extremamente revolucionário Porque enfim Era uma mulher Que afirmava a sua liberdade E que viveu essa liberdade Até enfim Ser destruída por ela Nos anos 50 Portugal vivia sob um regime fascista Ainda longe do fim Faltavam muitos anos Para a revolução de Abril de 74 Salazar estava no poder E as poucas vozes Que se erguiam Para contestar a ditadura Eram silenciadas Pela censura Os intelectuais Eram pressionados A colocar-se de um lado Ou do outro Da barricada Mas Vigílio Ferreira Não o desejava fazer O Vigílio Ferreira Nessa época Era um homem Acossado pela direita Pela extrema direita Em Portugal E também pelos movimentos literários E pelo Partido Comunista A independência ideológica de Ferreira Não era um caso isolado Mas colocava-o Numa situação difícil Extremamente difícil de viver E o Vigílio Ferreira Fez parte Como muitos outros De uma resistência De uma resistência permanente E isso desgasta 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 E aflige E diminui Até Humanamente Aqueles que se sujeitam A um regimento desse Não se tratava De estar bem com Deus E o diabo Mas justamente do contrário De não dirigir palavra Nem a um Nem a outro Se não é fácil Hoje entender A filosofia de Vigílio Imagine-se como seria Em pleno Estado Novo E essa liberdade Vai até ao ponto De se não me engano Ele ser um dos únicos Escritores Em que o nome de Salazar Aparece no livro Mudança Que enfim Era praticamente O nome interdito Na escrita Enfim Desses autores Não queriam Que se dissesse Que Que em Portugal Era um regime Tão Tão totalitário Tão 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 procurantista Neste capítulo Como se atribuía Realmente a outros países E que Havia uma certa liberdade E que uma das Problemas Essa liberdade Era que Essa corrente literária Que toda a gente sabia Que era muito crítica Em relação à sociedade E do retrato que fazia Da sociedade Que esses autores Fossem autores Que não deviam ser Hostilizados De uma maneira Violenta Porque isso Dava uma imagem Tão bem Negativa Realmente do país Mas isso Fazia uma crítica Ele nunca foi Adepto Do Estado Novo Muito por contrário Teve uma postura Sempre contra o Estado Novo Era um homem Pela liberdade E portanto Nunca poderia Pactuar com o Estado Novo E com a ditadura Por outro lado Aproximou-se Dos comunistas E dos movimentos Do neorrealismo Durante uns tempos Mas depois Digamos Que a carreira dele A voz dele Não era aquela Era uma voz Que ele Presentia desde o início E que era uma voz Que tinha a ver Muito mais Com problemas Existenciais Profundos do homem Do que propriamente Do contato do homem Com a sociedade Virgílio Ferreira Não queria escrever Acerca daquilo Que os outros Gostariam que escrevesse Queria falar De algo mais profundo Visceral E eterno Que a política Virgílio Ferreira Publicou seu primeiro romance O Caminho Fica Longe Em 1943 Seguem-se Onde tudo foi morrendo E vagão J Mas em 1949 Com mudança Dá-se uma profunda Transformação Na sua escrita Essa viragem Do universo Neorrealista Para a temática existencial Nunca mais Abandonará A sua obra A temática existencial A temática existencial Obedece Aquilo que eu chamo A interrogação Isto é aquilo Que não tem propriamente Uma resposta A partir desse momento Muitos vão criticá-lo Por estar sempre A escrever um só livro Contínuo Mas o intuito de Ferreira Era justamente esse As histórias São completamente Circunstanciais São um ponto de partida Para uma questionação As histórias Pouco significam Em Virgílio Ferreira Ele não quer contar Uma história Ele quer contar Um problema Ele quer pôr um problema Em ficção Porque Como diz Na primeira entrada Do pensar Chamado Do impensável O poeta Entendendo Por poeta Ou enfim Um artista Ou escritor em geral E é verdade Que podemos imaginar Isso Sobretudo pensando Que muitos Destes personagens Que ele coloca Como este Eu totalitário Que ele tem São digamos Uma espécie De Da voz Diferida Da sua própria Da sua própria figura E temos a sensação De que Virgílio Escreve Um único E só Grande livro Em que cada livro É uma espécie De declinação Dessa interrogação Que ele faz Ele marca Isto é que será Preciso fixar Ele marca Ou usa A década De 50 Mesmo a partir De 1950 Até Os anos Até 1960 Em que a década Cronologicamente acaba Esses 5 ou 6 livros Que ele publica São São notáveis E criam uma obra Uma obra coesa Uma obra com Com sentido Que fica na literatura Portuguesa Sem dúvida nenhuma A aparição Estava a chegar Ao seu momento Nevrálgico Um serão Em Évora Alberto Soares Recorda uma história Da infância A experiência Iniciática Da sua revelação Procurei a manta E a almofada Numa cadeira No canto Onde a minha mãe As arrumava Subitamente Porém Quando ia erguer-me Eu vi que estava Alguém mais No quarto Dei um berro Larguei tudo Estatelei-me no corredor Está um ladrão No meu quarto A minha mãe Arrebatou o candeeiro Mas iluminado o quarto Examinados os cantos O ladrão não apareceu Subitamente meu pai Teve uma ideia Onde é que viste o ladrão Ali Põe-te lá onde estavas Olha agora em frente Olhei Que via o pequeno Alberto Diante de si Que aparição misteriosa Era esta Quem estava diante de mim Era eu próprio Aproximei-me Fascinado Olhei de perto E vi Vi os olhos A face desse alguém Que me habitava Que me era E eu jamais imaginar Mas realmente é a aparição Que em pleno Que questiona realmente O homem em pleno A posição do homem Na vida E sobretudo É uma obra Em que A personagem Ao descobrir-se a si próprio Ao ver-se Na sua dimensão profunda No espelho Vai descobrir Aquilo que o Vigílio Ferreira Chamará O eu metafísico A filosofia de Vigílio Ferreira Acontece concentrada Neste momento Neste momento fulgurante A aparição do eu A si próprio A revelação do eu Como pessoa Contorno Realidade Não somos apenas Uma ideia Um nome Ou um corpo Somos tudo isto Que nos habita Que está vivo A acontecer aqui E agora Esta coisa Esta presença Desde o dia em que nascemos Até ao instante Do nosso fim Eu Eu em todas as coisas E por detrás De todas as coisas O olhar A respiração O sangue Eu Só Apenas condenado À minha solidão E a encontrar Um sentido Para ela Antes da morte Porque eu estou aqui Arra Estou aqui Eu Este vulcão Sem começo nem fim Só atividade Só estar sendo Eu Esta obscura E incandescente E fascinante E terrível presença Que está atrás De tudo o que digo E faço E vejo E onde se perde E esquece Eu Mas os filhos Do Portugal Salazarista Não compreenderiam A nova mensagem Ou então Compreendê-la Iam mal E porque tinha eu De encontrar um sentido Para a minha existência Antes da morte Porque o pai morreu Deus Morreu Deus está morto Porque sim Sei que ele é absurdo Porque o é Não cabe Na harmonia Do que sou Como não cabem As anedotas Da infância Que já não têm Graça nenhuma Deus está morto Deus está morto Se Deus está morto Que espécie de vida Que espécie de sentido Tem A vida A vida humana Quando se constatou Quando a humanidade Constata Ou está em vias De constatar Que Aquele referente Que dava sentido A A história Os deuses Não têm face Nem nome Habita-nos o sangue São a nossa Interrogação Digo a palavra Deus E a divindade Começa a ser absurda Os deuses Não são divinos Deus Morreu Deus não é a minha meta É o meu ponto de partida Assumo a minha fraqueza Como assumo as minhas tripas Na miséria Ou na glória Sou eu Ele acha que o homem Se libertou Se libertou Ou se Se afastou do divino Que ficou só o homem Como um ser De vontade absoluta Quase divina Mas Isso trazia E sempre trouxe Digamos O confronto com a morte Como algo inusurável E algo que não se poderia ultrapassar O que é que nos trouxe até aqui O que é que nós fazemos na vida A gente se questiona Mais ou menos Sobre isso o tempo inteiro E a verdade A gente não encontra respostas A gente está aqui E acho que o livro Mais ou menos Deixa isso claro A gente está aqui Para viver E morrer Sem Deus Não há promessa de recompensa Ou condenação Depois da morte Não viemos ao mundo Como a missão O mundo Não está à espera Do que temos a dizer As sociedades Organizam-se em esquemas De construção E autodestruição Que não nos têm em conta A minha única tarefa No mundo É justificar-me Construir uma razão Para a minha vida Decifrar o milagre De estar vivo Contra o absurdo Da morte O suicídio de Bailote Um camponesa Quem o patrão dissera Já não ter mão Para semear Lança a aparição Numa escalada De mortes O Bailote Que é o símbolo Digamos assim Do fatalismo Do destino social E ao mesmo tempo O símbolo Da impotência Do homem De aguentar O seu próprio O seu próprio poder Não é verdade? Já lhe faltava A mão Para a sementeira E acabou por enforcar-se Alberto recorda A morte do Calmondego O primeiro morto Da sua vida E Cristina A maravilhosa Cristina Morre num estúpido Acidente de carro Mas Évora Reconstrói o seu sentido Com a morte integrada Na narrativa da vida Os problemas com Deus São resolvidos a bem E Alberto E a sua nova mensagem Tem cada vez menos lugar aqui Definitivamente Alberto concentra-se Exclusivamente No seu trabalho Sofia fugiu-lhe E é agora Bexiguinha O confuso Bexiguinha Quem lhe dá Explicações de latim E sofre O seu desamor Eu sei muito Na história do homem Que se enforcou Senhor doutor Eu não digo Que se mata Senhor doutor Diga que Matar é igual a criar Contra a ditadura da morte Alberto reclama O milagre da vida E acusa A última A última com 100 mil exemplares Se juntou-lhe um mês Portanto isto Fê-los assim Um bocado Ficarem cravados Não é? Eu por laracha Dizia A significação disto é esta É que eles já são tão Reacionados como eu O Brasil Ficou isolado Em termos do que era Digamos A expressão Mais bem recebida Da nossa ficção Que era uma ficção Sempre com um grande sentido De crítica social E social não só em geral De uma maneira abstrata Mas implicitamente Como uma crítica Não é? Ao estado da sociedade portuguesa Não é? Mas não era esse género De revoluções Que preocupava Virgílio Ele O espaço da liberdade E da afirmação dele Tinha outros caminhos Não é? E aí ele era forte Tanto é forte Que escreveu estes livros Que são de facto Digamos Pedradas no charco Do comodismo ideológico Que era à esquerda Que era à direita O que está em causa Não é O que ele refere De algum folclore revolucionário Ele não quer descrever Nada da revolução Não Aquilo é apenas Uma É apenas uma Enfim Um material Para a partir dele Questionar Verdadeiramente a verdade Que está para além Dessas coisas todas A revolução virgiliana Vive antes da esquizofrenia Fascista ou comunista Como diria um dia O comunismo Distingue-se fundamentalmente Do fascismo Porque foi o primeiro Ele queria a liberdade Mas a liberdade individual O seu protagonista Não era o povo Era o eu Sou um escritor Que se tem ocupado muito A falar do eu Com grande escândalo Daqueles que professam Interesse pelo coletivo Mas falar do eu Não é falar de mim E falar de mim Disso tenho eu Muita relutância em fazê-lo Como aliás O pude verificar Agora com o meu diário Mas cedo viria o reconhecimento Nesse mesmo ano A aparição Receberia o prémio Camilo Castelo Branco E ao longo dos anos seguintes Viriam os prémios Da Casa da Imprensa Do Pen Club Da APE E o maior prémio Da literatura de língua portuguesa O prémio Camões Em 1992 O autor permaneceria fiel À sua proverbial descrição O artista é de sua natureza Um solitário Mas com uma presença Não muito longe Porque se essa presença Não existir Então ele deixa de estar Em solidão Mas para estar em isolamento Fiz amanhã submerso em 79 O meu pai morreu em 77 E o Virgil Ferreira Eu disse isso já várias vezes Funcionou uma espécie Como um segundo pai Nunca será demais Meditares a graça infinita Do Senhor Que vos foi distinguir Entre tantos Para ser-des na terra Os seus representantes E os obreiros Da salvação dos homens Quando é que esta casa Se pôde considerar uma prisão? Quando é que o sacerdócio Se pôde considerar uma violência? O Virgil Ferreira Teve uma relação comigo Absolutamente única Eu disse Gostaria muito de fazer Amanhã submerso Ele disse Sim senhora Está aqui Faça E eu disse Eu vou fazer Nunca sabe o que é que vai sair Não há problema Você faz o filme O filme é seu O romance é meu E se sair Eu julgo que ele me disse isto mesmo assim Se o filme sair Uma grande merda É seu O romance continua a ser Uma grande merda Ou não Mas é meu No final da década de 70 O país enterrará a ditadura E fizerá a sua revolução Virgílio experimentava agora o cinema Na adaptação de outro romance seu Manhã submersa O homem que enterrara Deus Não resistia a uma perversidade mais Vestir a pele do reitor Que o atormentara nos anos do seminário O escritor do eu Transformava-se por instantes No outro Nenhum sofrimento Pode pagar o benefício de Deus Saudades e tudo mais Que se quiser ou só nada Nem faz-se de uma graça divina Deus baixou sobre mim O seu olhar de inferida misericórdia Não compreendo-me nisso? A gente o interrompia Na sua viagem E o felicitava E dizia coisas E ele então Aliás isso vem na conta corrente Ele depois descreve isso Na conta corrente Que Tinha enganado a vocação Porque Era escritor há 38 anos E não era muito conhecido E de repente fez um filme Como ator Toda a gente o conhecia E toda a gente o felicitava E portanto Dizia ele Que perdeu-se uma grande carreira No Parque Maier Quando eu fui para escritor O ano letivo chega ao fim Alberto Soares é colocado em faro E vai deixar a cidade onde a final Nunca chegou a entrar Antes Consumara-se a tragédia Largamente pronunciada Sofia é encontrada morta A golpes de punhal De Bexiguinha O pobre Bexiguinha Tão pequeno ao pé de Sofia Que acreditou tornar-se maior que ela Se fosse capaz de a matar De ter nas suas mãos O poder de a destruir O que me dá impressão Nessa releitura do livro Provavelmente mais do que na época Em que eu li a primeira vez É como se a Sofia fosse Estivesse aprisionada Dentro do próprio corpo Ela é um ser que não consegue Sair daquelas limitações dela Que são físicas É um personagem fascinante E quando ela morre É muito triste Porque ele Ele não permite Nenhum derramamento Ele dá a morte dela Em quatro ou cinco linhas E encerrou o assunto A Sofia é um grande personagem Eu te confesso Que na galeria De personagens Da literatura portuguesa Que tem grandes mulheres Sem dúvida A Sofia Para mim Tem um lugar Reservado Sempre A aparição Terminava sem respostas Tal como Frigílio Ferreira Avisara O seu existencialismo Era um questionamento Não uma tábua de soluções Portanto Eu tinha um problema Justificar a vida Em face da inverossemelhança Da morte E nunca mais Até hoje Eu soube inventar outro Fui aluno Fui aluno dele No liceu Camões Exato E depois Ficámos amigos Durante 30 anos Até a morte De Virgílio Ferreira Estive com ele No próprio dia em que morreu O almoço Foi portanto Uma grande surpresa Ele ter morrido Mas acontece Morreu Virgílio Ferreira O escritor sucumbiu A doença cardíaca Na sua residência Em Lisboa Ao fim da tarde Tentámos a abordagem A família Não nos foi possível E também Os vizinhos Parecem de facto Não saber de nada No entanto A notícia É confirmada O escritor E o poeta português Morreu como sempre quis Em paz O funeral do escritor A meia da tarde de hoje Na aldeia de Mel Na Serra da Estrela Foi tão discreto Como a sua própria vida Este pronto, meu velho Para a grande viagem Nada mais há na vida Do que beber Até ao fim O vinho da iluminação E renascer outra vez Vivi Agi Toquei com as mãos Tanta ilusão consistente Depois A ilusão desfez-se Mais real do que o nascer Era o morrer Porque quem nasce É ainda nada Um homem só é perfeito Só se realiza Depois de a morte O não poder surpreender Meses antes de morrer Virgílio Ferreira apontou A seguinte nota Vou entrar a escrever No paraíso Haverá afinal Alguma coisa Depois da morte Virgílio Ou apenas a paz Com que se morre Deste lado da vida A morte continuará A parecer absurda Mas ter-se a serra Avelarte Quase lhe dá sentido Muitas obras da literatura Ficam presas Às circunstâncias Do seu tempo Não é o caso De aparição O problema Que nos coloca É válido Em Évora Lisboa Tóquio Nova Iorque Nos anos 50 Em 2009 Em 2100 A certeza da morte Coloca-nos diante De nós mesmos E obriga-nos A fazer perguntas Quem somos? Quem queremos ser Enquanto estamos vivos? E só uma certeza existe Só eu escrevo O meu destino Só você Escreve o seu O que é que vai escrever? O que é que vai viver? O que é que vai viver? O que é que vai viver? O que é que vai viver?